Cara, e aquele galo? Falei. O galo que o mamãe, que o mamãe. Falei, mamãe, cuida desse galo, mamãe. Eu tinha dado três minhas aquele galo. O galo dourado, meu pai. Eu tenho saudade do aquele galo. Não, mas você chegou na sua casa e o galo tá... Eu cheguei e falei bem assim. Mãe, cuida desse galo. Pode falar, cuidado, dá um arrago, dá um milho, uma proteína. Ela fez um tratamento do galo. Aí quando eu cheguei, o meu filho, o bolho do barro tá pronto. Eu bati a cor daquele galo, eu convivo. Mãe, esse galo aqui, eu falei pra senhora pra preparar ele, o treinamento. Eu tinha dado três filhos com aquele galo. Não, hein? Você queria seguir, hein? Pra recisão. Foi a recisão, a recisão da equipe. Você comeu o galo também, né? Eu tô triste, mas tô amosanhado. O boi pá tava bom mesmo. Eu tô triste. Yeah, eu tô feliz. Obrigado.